Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos reinos do norte. Vai permanecer na nossa mão aqui, aquela carta não vai precisar, né? Essa carta aqui acho que pode deixar fora, por causa do Gionna Thales. Ahn... Atenção de dano... Essa mina aqui é boa... Esse brother aqui, esse brother não fica na mão esse infeliz aqui. Fechou, então. Vamos jogar a menininha aqui, a longa distância. Agora, ó, agora eu tô sentindo furbeza em chat. Ah, tem 4 e com o Cidável, beleza. Cara, então agora as cartas tem tempo de espera, né? Antes não tinha não. Antes a carta só ativava uma vez a habilidade. Acabou. Gusta fazendo uma raid com um grupo de oito. Ô, galera! Aí sim, pessoal, sejam bem-vindos. Como vocês estão? Caraca, que massa! Aí sim, galera! Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos reinos do norte. Gente, estamos aqui nos aventurando em Gwent de Uticard Game. Valeu, Gu! E estamos aqui na luta, porque ó, fazia muito tempo que eu não jogava Gwent. Aí eu tô voltando a jogar hoje mesmo. Agora, sem errar, Pedro. Nossa Senhora! Tormento Mateus, salve o Mateus! Beleza, cara? Olha lá, João, você precisa me ajudar aí. Tá, ó. Vamos lá, a formação de repórcio humanidade. 2, pirata com cidadão de armadura. Tá, vamos jogar ele de leves aqui, né? Finturn 4-1. Canfileira. Tá, não dá pra tirar ela agora. Até dá, mas acho que não vale a pena. Tá sem carta aqui. Vamos jogar ele aqui pra... Reforçar aqui, né? É, deixa, deixa. Tá, putz, é porque assim, pra jogar bem o negócio é a arte da guerra, né? Na verdade, é uma virtude. Você precisa conhecer bem o seu baralho e conhecer bem o baralho do oponente. Como nós aqui não conhecemos bem nem o nosso baralho e nem o do oponente, fica complicado. Como estamos, tudo certo aqui? Aí, ô, Mateus. Beleza, cara. Tô bem, tudo certo. Galera que tá chegando. Pessoal, sejam bem-vindos, viu? Nós somos o Vale do Pontar. Nós fazemos conteúdos muito focado em Witcher, né? Estamos jogando Gwent aqui agora. Temos live às quartas, sábado e domingo. Hoje e domingueira, tamo aí. E tamo aqui pra fazer umas misplays de qualidade aqui no Gwent, né? Vai roubar sua maga em round 2. Tá. É, já tirou ela na verdade, né? Reforça uma idade aliada em 2 e reforça em 4 uma idade aliada. Ao invés disso tá devoção. Eu vou jogar aqui de leve, né? Na maciota aqui. E... Ok... E aqui... Dá pra reforçar, dá pra reforçar o Celticurk, esse pá também. E esse brother aqui também. Vamos esperar um pouquinho, né? A gente tá na frente. Cranela ou não, ele destruiu mesmo. Então... É legal esses níveis aqui nesse apelido dragão jovem. Eu sempre serei aqui o... O aprendiz. Temer em general. Eterno aprendiz. Nossa, João, que agada que eu fiz lá. Agora vai, hein? Agora a gente ganha, hein, chat? Ganhar esse negócio aqui agora, hein? Tá. Ele causa dano ou reforça em 2 uma idade aliada. Quantidade. Entra com a quantidade de paciência. Não, esse mago não. Esse mago você só usa ele depois conseguir um número de paciência legal. Ah, tá, 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 tá. Esse aqui. Beleza. Tem que ter paciência. Uma coisa que eu não tenho. Cria os feitiços de 4 de acontamento, tá. É, o cara bloqueou, velho. A probabilidade dele. Como assim, velho? Não tô entendendo. Vem no norte aliado. Não tô entendendo essa rodada. Ah, olha lá... Acho que eu seguro, né? Já o Vigância de Redford aqui. Acho que dá pra jogar lá, depois. Cara, a Shannon também eu seguro. É, vamos jogar esse brother aqui mesmo É, vamos usar um feitiço Tá Na seguida eu uso um mago de bronze atório Do seu baralho, se força da idade Sem zero, meta força Só pra você nesse jogo Não, não, calma, puta, já foi, João Agora já foi Vamos jogar aqui Mas o que eu fiz aqui, não fiz nada? Mas que porcaria que foi Era para reembaralhar o mago? Mas que baita cagada que eu fiz aqui Paciência Mano, como assim, velho? Cadê a carta aqui? Reforço em um pra cada Em zero Ah, era pra ter aumentado, então Ele roubou Tá, entendi Beleza, me ferrou, mas beleza Vocês que estão chegando aí, galera Grande, obrigado, viu, por ter dado a raid Vocês estavam na live de Gwent? Como é que era? Porque aí eu tô passando muita vergonha aqui, né? Mas tudo bem, tamo aí Seu baralho é concluído, ele roubou em dois Tá, cara, preciso jogar uma carta aqui, João Vou usar, sei lá, aqui, o Jonathanis, talvez É, ela caiu dano em meio através disso Tá na fila da corpo a corpo Tá Mas não foi a carta que eu falei Então, ele pegou Ok Ah, vou jogar esse aqui Assaltante Porque esse aqui Acho que guarda Essa aqui guarda Essa aqui também Pega um Banard Falou no Banard? Você fala Não, peraí Vou jogar o Aê Nossa senhora Que susto Pelo menos eu dando nele Pior se tivesse dado Pô, que eu preciso Sim, só tem esse Caraca Olha, eu tava achando que eu tinha feito muita coisa zoada aqui Não, na verdade eu tô fazendo, né? Mas beleza O cara tá com um na frente ainda, velho O cara tá com um na frente com uma carta a mais ainda O cara tá destruindo aqui, na real, né? Ah não, João Não gostei desse deck não, velho Manda um deck de Scoia-Tel, velho De Scoia-Tel causa dano Eu gosto desse deck assim Que bate no cara Esses aqui de ter que combar muito Não tá legal, não Ahn Cara, não tem muito o que fazer aqui Eu vou ter que lutar contra esse brother aqui, né? Vou jogar o South Kirk e lutar Ele vai ficar me azucrinando aqui, né? Ok E eu nem usei aqui reforçar em 4 também Eu já ia ter usado ali Puta, tá cagada o que eu tô fazendo também Mas beleza Ó Próxima carta Shani não vamos jogar Tempo de espera 5 Acho que dá pra guardar essa carta aqui Definibilidade de ordem Tá, vamos redefinir É, daria bom pra guardar ele também Mas e aí Se eu tiver alguma coisa aqui Vamos jogar alguma coisa, velho Pra usar essa carta aqui Se não, vamos perder, né? E agora? Reforça em 2 uma unidade aliada Vamos jogar Vamos reforçar ele, então Ó, essas cartas aqui não dá pra jogar, né, John? Vamos jogar esse aqui, então Tá, beleza Vamos jogar esse cartel depois aí E aí a gente reforça aqui Ok Posso ir continuar jogando? Podia encerrar logo, né? Tá, vamos pegar um Os cartel aí depois Dois de 1 O que é que essa carta eu vou porra um de 2? Essa aqui é bom esperar E essa aqui também Vou ter que guardar, velho Passa logo, mano Cara chato, né? Pessoal, ó Nós, além das lives aqui Que nós fazemos na Twitch Nós temos um canal no YouTube também, beleza? Só que no nosso canal no YouTube Nós falamos lá sobre diversas coisas Nós falamos Estamos falando muito sobre Tipo, a série do Twitch da Netflix Sobre Cyberpunk 2077 Vai lá no nosso YouTube, ó Tá tudo aí, beleza O cara passou Tá tudo aí o link na descrição E aí, John? Será que vale a pena Forçar aqui esse round 2 ou não? Então, ó Tudo ali na descrição Beleza, galera? Nossas redes sociais Nosso canal no YouTube Espero que vocês tenham curtido A live e é nóis Ok 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 Vamos trocar você Vai tocar uma mão forte aqui, né? Cara, acho que eu vou passar, hein, John? Vamos meter o passe seco, hein? Ela joga a Shani Ela joga a Shani Depois já Desenvolve Pode forçar, tá? Beleza É porque depois ele não vai ter muito o que fazer, né? Começa com o Shani Tá Ahn E... É, deixa eu rolar, né? Ó, esse maluco aqui é bom Essa mina também é boa Eu acho que vou pegar essa mina, hein? Não, cacete É na outra fileira, caralho Puta que pariu Eu sempre esqueço disso Ó, o inferno Mas beleza Tá cagado, hein? Mas tá bom, tá? Tá gerando bagulho aqui É, ele vai ter o livro Mas não vai... Nossa, John Nem fala aqui Joga, dá de jogar Pegar, ó Selecionar a carta aqui E empurrar uma fileira de trás Cacetado, viu? Tá, beleza Cável danada de inimiga Espinagem Tá, vamos matar essa menina aqui, né? Na real Errando que aprende, é? Pois é Ah, beleza Vamos forçar aqui É um bagaçalhas Vamos destruir esse irmão aqui Tá, ó E a Shani Depois ela vai trazer de volta Esse brother Ah, não Mas ele vai jogar Copa Cor Por causa zero de dano Ah Então tem que ser aqui Esse irmão aqui, então Seguida Comprou uma carta Eu não tenho Unidade bronze, né? Então Daria pra dar um passezinho Aqui em John Ou se não Ativar o poder da Shani De novo aqui Essa carta é boa, hein, cara? Esse virax aqui é mal bom, velho Vamos jogar esse eco, vai Vamos forçar um pouquinho mais Vai ser fela da mãe aqui Não sei quanto que tá sendo Corpo a corpo Resiliência Esse brother aqui é massa Clássico, hein? Clássico, Joaquim Salve, salve, Joaquim Eu vou jogar esse Parceiro aqui Fazer bastante ponto Depois eu vou ter que jogar Bastante carta aqui, né? Vamos jogar aqui, velho Lembrando que vai na mesma Fileira Aí Isso Ah, eu vou encerrar agora, hein, João Vou encerrar A cara vai ter que jogar Acho que pelo menos Umas duas cartas aí Pra Igualar a minha pontuação Imagina Dá pra redefinir o poder Desse irmão aqui também, né? Eu vou fazer isso Só de zoa também Iria ter jogado ele antes Na real, né? Aqui a vingança Do Raphard Agora eu reforço ele Aê O brother veio aqui Finalmente Vacilão Toma lá, fera Toma lá Vamos forçar Mas tem um 2x0 nesse maluco aqui Será que ele vai conseguir 26? De repente nem consegue também Vamos ver Ó Seque loot agora, fera Ah, passou? Ah Chate, ó Ó, molecote Bagaçamos aqui agora, hein? Vocês viram? Meu Deus do céu Vocês viram que o dia eu tô jogando aquela carta antes Pra ter forçado o cara até o final Ó, não dê gg, cara Dê gg pro cara, hein? Ó, eu vou deixar então A lista do Discoia Lá no nosso Discord Eu preciso ligar aqui, né? Tô Entrando no Discord Mas tem uns bagulhete aqui Vamos ligar primeiro Ó, filha Duas de você não precisava, né? Tem muita carta bronze aqui agora Então é zoada aqui, né, chat? Reforce em quatro Deixa eu trocar uma sua Trocar uma sua Mas que bosta de mão Que a gente puxou aqui agora Meu Deus do céu Ó, Dex Koya Deixa aqui Ó, vamos começar Reforce em dois Aqui não joga agora O cara vai jogar também Deixa eu pegar aqui o próximo Vou jogar no Discord do Vale Deck Rens do Norte E ó, galera Eu vou deixar aí agora Ó, vai estar aí no chat O Discord do Vale Então todos os Dex Opa Não, peraí Mandei de novo aqui Errado Peraí Peraí Ô, meu Deus do céu Viu Vou fazer a jogada aqui Senão eu vou bugar tudo Agora sim, ó Tá o Discord do Vale do Pontar E nesse Discord Eu tô jogando todos os decks Que eu tô usando Eu vou jogar lá Pra deixar guardado Beleza Porque a live Não tem pra sumir Pelo menos lá A gente deixa guardadinha Daí que a gente encerra Vamos começar a Light aqui Começar Lightning Aqui a gente tá com a mão bem zoada Não é muito zoada, cara É, vou jogar isso aqui Comprou uma carta Tá precisando dar uma reciclada aqui, né Uma reciclada nas cartas Vamos usar bronze Comprar mais coisa E já era É outro Foltest Ó, causa dois de dano Isso aqui é legal, cara Que bom Ordem, ordem não Vamos usar já Vamos colocar esse brother aqui Devoção Fera E a gente já reforça O que aconteceu aqui? Beleza Tá bom, tá bom Jogamos bem Ó, que da hora A moedinha De Natal, cara Que bonito, né Não, eu falo Tem umas Tem uns detalhezinhos Assim, umas coisinhas do Gwent Que são Sensacional Respetaculares Tá bom O menininho aqui vai Ganhando poder Em breve usaremos A habilidade dele também Vamos jogar aqui, ó Vamos descartando As cartas bronze E vamos ser felizes Ok Tamo bem Tamo bem Ó, 7x7 de cartas Vamos forçar esse round 2 agora Porque o jogo está em nossas mãos, né Então como nós ganhamos o primeiro round Então Aqui vamos forçar até o máximo Parece que o cara aqui não manja muito os paranauê aqui não Então vamos embora Ó Já deu 2, esperado com seda 2 de armadura Tá Você não, né brother Você também não Nossa, véi Que mão mais zoada que eu peguei aqui também Nossa, tá muito ruim Mas tá Mas tá Vamos jogando Esse cara aqui Deve sair da minha mão, véi É, vamos Vamos jogando e vamos Fazendo o cara Descartar as cartas dele, né Adepta de Aretuza Salve, salve Aretuza Olha que bonitinha, né Caramba Que gracinha Maguinha Tá, ó Nós temos o Jonatales também Que é forte Faz muito valor Vamos jogar ele Vamos jogar Paciência É É, tem que jogar Nossa senhora Que carta mais macabra Vamos jogar Paciência aqui Ordem corpo a corpo Né Tem que ser um deck de reinos do norte Mas de mago, né, véi Eu não gostei desse deck, não Eu queria deck de guerreiro mesmo De máquina, sabe Que você vai pra guerra Que você é bagaça, ó O Jonatales Que não Chega mais Chega mais Mas tá bom Tá bom Vamos lá O cara vai jogar Tica-ra-ca-tica Vamos jogar aqui pra reforçar A bilhinha Deixar ela morrer Não pode deixar a mina morrer, né Que judiação Cara, que saudade Que antigamente A gente tinha Dublagem em português no jogo Pensou numa coisa da hora Incrível Sensacional, cara Nossa, aqui Tá sendo da hora Jogar Gwent Tá sendo Delícia Voltar a jogar Como se fosse rever Um velho amigo, sabe Hum, meninão Bruxo grifo Parece o Ragnar É, vamos jogar ele Também Não tá reforçando Mas nem tanto Assim Acho que vale a pena Cuidado nas plays aí Só play de qualidade, né Jon Você tá sentindo drama, né Tá Não Vamos ter que jogar Vamos jogar Vamos jogar esse, vai Depois jogar mais um dele O Jonathan É bom Também Mobilização Mas já dá pra jogar Já E foda Esse aqui também Por um turno Causar o dano já Causar o dano Vamos causar dano Minha vitalidade Já causar esse dano Aqui Aí, agora sim Agora tá bom pra Pra encerrar aqui Acho que agora, hein 11 pontos de diferença Ele pode fazer isso Com uma carta Mas vai ter que gastar Agora aí, né Estou jogando Carta bronze também Não, não faz Não faz Não faz Ótimo Chat Ótimo Vamos passar aqui Estamos com uma carta De vantagem Então Vamos pro round 3 agora Com uma cartinha De vantagem E Macetar esse cara Depois Na próxima Pelo amor de Deus Tem que trocar Esse brother aqui É isso aí Vai ter que gastar Cartinha E ele vai também Jogar primeiro Então nós temos Uma boa vantagem Pro último turno É só jogar com calma Com paciência Que nem desategue Aqui E não fazer cagada Que a gente ganha O jogo O louco Não vai atingir o tanto Não é possível Ah Ah, tá Nossa senhora Só faltava O cara Precisava usar Duas cartinhas Puta aí É pra ferrar mesmo É pra lascar de vez Ok Perdei Perdi a segunda rodada Mas temos a última rodada É agora É agora Humberto Humberto Gessinger Beleza Shani Que ótimo Ah, que delícia Shani Ó, aí A próxima carta A próxima carta Que ele for jogar A gente tira Com o Dionatales E o bagulho Fica louco Pro lado dele Ó, essa vai morrer Não vai morrer Fia Não tenha dúvidas Ó Toma aqui Aí, ó Só jogada de raio e tempo Agora, hein, galera Só jogada de qualidade Você tá maluco Agora tem uma gaçana aqui Você é louco Jogando o fino do guentinho Agora, hein Tá Feiticeira de Sintra Tá Então Aqui tanto faz Tanto faz Dois norte Ó, ordem Tempo de esperar Dois Ah, não É, vamos jogar a menininha aqui Ordem Não Vou reforçar ele Depois bater, né Passo Enquanto isso Vai tendo paciência Patience Aqui a paciência É pá, né Coisa linda É, aqui já era Já ganhamos o chat Mas vamos jogar aqui Só pra ficar bonito, né Só pra Só pra dar aquela Bagaçada lá também Aqui a famosa Jogada Nem precisava jogar Só pra usar o poder Da Shane, véi Não, não, não Chega já Coitado do cara Já é humilhação GG, meu fera Aê Que isso, galera Jogamos demais Aqui agora, hein Cê é louco Reinos do norte Da opressão Aqui Só pra ficar Aquele GG Oh yeah Ganhamos aqui As paradinhas Já emendamos Sequência de vitórias Aqui GG Ó, do pouco Que eu joguei com esse deck Dá pra gente tirar Algumas conclusões Então vamos lá Vamos trocar uma ideia Ó, assaltante sagaz Essa carta aqui Ela é ótima Pra pegar alguma carta De reinos do norte E É, dar uma Uma filtrada no deck Né Por exemplo Ah, tô precisando jogar Tal carta Por exemplo Um Jonathalis Ou Alguma carta chave Um Celticirk Aí aqui, ó Virax Sensacional Virax Ele É, ativa de novo Né Ele consegue Ele consegue Redefinir a ordem Então, por exemplo Eu jogo uma Shani E jogo ele em seguida É sensacional Ou jogo com o Celticirk Também É muito bom Sensacional também Geralt Aqui, Gerard Ex-aluno Ex-aluno Ele vai aumentando Aqui o seu poder Né Ganha zelo Causa danos Valores A maior paciência Atingida por suas cartas Aluna Então Tipo assim Conforme As cartas estão em campo Você vai bufando Elas aqui Por assim dizer E depois Ativa efeito dele Né Se causa dano Ou reforça Então Joga É um deck Literalmente De paciência Né Você precisa jogar Desenvolver suas cartas Bronze E fazer As suas jogadas Conforme Você vai Pegando o jeito Da coisa aqui Óleo Fervente Remoção Causa 5 de danos E purifica também Purifica, né Tira efeitos Olha que música linda Cara Ó Sensacional Galera Sensacional De Natales Exaluno Óleo Fervente O guincho Reforça Tempo de espera 3 também Aí temos aqui A enviada De Sintra Você coloca alguma carta Que você está precisando Né Se o coração das cartas Aqui você forja Então você coloca lá em cima E já era Aluno Ban Arde Isso aqui você joga em campo Vai deixando Conforme passando uma rodada Ele ganha um de paciência Vai aumentando E causa dano Essa carta aqui é bem boa Bronze Fortinha Adepta de Aretuza Essa aqui reforça A mesma coisa do moleque Só muda aqui Ela reforça Mago meditativo Ganha vitalidade Vitalidade ou seja Se você joga em uma carta Ela vai bufando a carta Então É sucesso Aqui também, né Esse aqui É o deck de paciência Mago paciência Beleza? Reinos do norte Paciência Pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Então Né Da nossas gameplays aqui Se você não segue o nosso canal Não é inscrito no nosso canal Segue a gente aí Se inscreve aí Teremos muitos conteúdos ainda De Gwent Tá bom? Valeu galera Um grande abraço Fica o Melitelli Boa semana pra todo mundo aí Valeu Até mais Tchau